Hoje é domingo de Páscoa, em teoria não era para ter mais neve nas montanhas, mas a gente deu sorte. Bom dia, gente! Tudo bom? Antes de tudo, feliz Páscoa para vocês. Hoje a gente decidiu dar uma volta na montanha, a gente está em San Vito de Cadore. Gente, nós estamos indo em direção ao Passo Fáuzareco. Lá a gente consegue achar algum refúgio, um restaurante. E como hoje é domingo de Páscoa, estamos em família! Está aqui a Carolina, que quase não aparece nos nossos vídeos. Depois que os filhos crescem, eles não querem mais sair com os pais. Então vamos lá conhecer esse lugar. Gente, a gente chegou em um restaurante aqui, mas eu acho que a gente subiu muito, muito. Está nevando. Está nevando aqui. Não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui está dando... Quando você olha entre o escuro, dá para ver um pouquinho de neve. Não está tão frio. Está bem, com o vento está frio. Mas vamos ver se a gente arranja alguma coisa para comer ali. Listo que hoje é Páscoa e normalmente teria que ter reservado. A Eliane falou que não é comer ali, é almoçar. Almoçar. Comer ali é papo de caminhoneiro de rua. As minhas palavras são assim, eu vou pegar o negócio. Eu não falo que eu vou comprar. Não, não é assim. Vamos ali, mas a gente consegue almoçar. É mais bonitinho. A gente ia parar aqui, mas o preço aqui está meio salgadinho. Então, a gente vai tentar ir um pouco mais para frente. Para a gente ver se a gente acha um refúgio. Ou uma tratoria. Em teoria, eu estou gravando o áudio por fora agora. Porque a última vez eu usei esse estabilizador de imagem. A imagem ficou boa. Só que o som ficou uma porcaria. São 2.100 metros de altura. Está frio, viu? Aqui a gente tem um canhão da Primeira Guerra Mundial. Que é o mapa do passo. Vou dar mais uma olhadinha, bater umas fotos e escapar. Porque está frio, viu? Nossa, está congelando tudo aqui. O cenário aqui está um pouco diferente. Porque como é o fim do inverno, esse mato seco que a gente vê pelo chão, é um mato que era verde, era alto. A neve caiu por cima, ele amassou e ficou seco. Mas quando começa mais para o meio da primavera, você vai ver ele crescendo e enche de flores. Daqui umas duas, três semanas, você vai ver isso aqui tudo verde, bonito. Como eu jogo Battlefield, que é o da Primeira Guerra Mundial, tem um canal que eu gosto muito de assistir, que é o Carlos. Eu gosto muito do mapa, Monte Grappa. Dá uma olhada só. Porque aqui em cima não tem nada aberto. Está tudo fechado. Vamos ver se a gente arranja alguma coisa para comer que deu fome. Ainda mais com esse frio aqui. Um chocolate quente ia bem agora. Gostei bastante do local. Ali está marcando que tem um museu da Primeira Guerra Mundial. Mas está fechado também. A gente chegou aqui num forte da Primeira Guerra Mundial. Agora eles transformaram esse forte em um museu. pagando aqui, você também pode ir nas trincheiras lá embaixo. E como não está podendo ir na trincheira por causa da neve, então eu vou deixar para vir um outro dia. Se você tem curiosidade para conhecer os locais onde os mapas do Bate o Fio de Juan foram inspirados, deixa nos comentários. Deixa nos comentários que a gente está pensando em fazer dois vídeos dos dois lugares, desses dois lugares. Aqui na Itália. Aqui na Itália. Onde a gente vai procurar entrar nas trincheiras, nos locais, como aqui que tem esse museu da guerra. Só que não é o momento ainda de entrar. Está frio, está neve. Mas quando estiver mais quente, a gente vai estar visitando esses lugares. A coisa atualizada. A coisa legal desse forte antigo aqui é que ele parece mesmo do jogo lá. E eles fizeram um museu dentro. Ali na frente tem dois canhões. Umas imagens, umas fotografias dos fuzileiros, dos alpinistas, que faziam parte do exército dos italianos. Isso aqui deve ter recebido, deve ter caído alguma bomba, aqui foi destruído. São algumas aberturas, que o pessoal usava para atirar. Ali embaixo tem algumas trincheiras e trilhas. Aqui a entrada do museu, como sempre eles deixam alguns canhões na frente, que eles colocaram um soldado italiano, a reprodução. O custo do museu são 7 euros a pessoa. Esses aqui são imagens do forte, depois do confronto, na Primeira Guerra Mundial. em 1915 ele foi atacado. Espero que vocês tenham gostado do museu aqui. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa para ver. Até daqui a pouco. Falou! Aqui fizeram uma vista panorâmica. Ali dá para ver o Monte Chiveta. Ali embaixo o Lago de Álegre. Foi um dos primeiros vídeos que a gente fez, foi ali no Lago de Álegre. E aqui para quem gosta de altura, o vale aqui. e lá para cima tem a montanha lá, a marmolada, que a gente também já fez um vídeo nela. A gente passa tudo. O cheiro está bom. Maravilhoso. A gente está comendo esse Belvedere Grill Bar. Olha o vento que está. Olha o cabelo dele. Eu tive que fazer uma gambiarra aqui para poder gravar. Então aqui eu tenho o Dimbo. e o microfone externo que está gravando ali. Senão com esse vento aqui não daria. O áudio da GoPro também não fica bom. Quer ver? Fala aí no áudio da GoPro agora. Oi, gente. Esse aqui é o áudio da GoPro. É, estava cobrindo a tua cara, mas está bem. Se puder, deixa um like aí para ajudar a gente. E até mais. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm alguma dica para algum local que vocês querem ver aqui na região, ou alguma coisa que a gente fez errado. O que a gente fez errado, a gente fez muito melhor. Desculpa que a gente está aprendendo. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.